Oi, tudo bem com vocês? Trazendo aqui mais uma abertura de caixa e hoje vai ser Natura novamente. Começando aqui com as sacolinhas, né? Tem uma, duas, três, três sacolinhas aqui de kit. Vamos começar aqui pelos kits, as amostras. Veio a amostra do Essencial. A amostra do Essencial, isso aqui foi de resgate, né? Porque eu ia resgatar a sacola, mas não tinha. Resgatei a amostra, apesar que eu não gosto de resgatar a amostra, porque a gente quer essa coisa, né? Mas tem mais uma aqui, o resgate, esse é Essencial, exclusivo. E, deixa eu procurar aqui outro shampoo igual a esse. De dois shampoos, ó, da Sol, pra cabelos normais, lisos e normais. Foi o que veio mais aqui. Aí eu comprei esse pacote, bicho, foi da pequena que eu comprei. Eu queria era da maior. Comprei, foi a Pepe. Tinha que comprar da maior. Da próxima vez eu pedi a maior. Aí aqui temos, temos aqui, shampoo Mururu, né? Da linha Homem, que é de um kit. E aqui temos o shampoo da Sintonia, que é outro kit também. Depois eu vou descobrir. Essencial, é... Bálsamo após barba, essencial. Olha como é bonito. Aqui temos o Delcorporal. Pronto. Tá aqui o kit. É o Delcorporal e o shampoo. Deixa eu ver aqui como é que é. Ah, normalzinho. Tudo cinza. É, aqui. Creme de barbear Homem, hein? Que é pra ser o kit com o shampoo, né? Deixa eu ver o que vem mais. Esse aqui é o Repil, do Delcorporal. Do Homem. Aqui temos a caixa de sabonete Homem, que vem com... Três sabonetes de cem gramas. São ótimos esses sabonetes. Eu gosto bastante. Aqui é a colônia Biografia Assinatura. Aqui temos o Homem Dom. Tem bastante perfume agora masculino. E o Essencial Tradicional. Caixa belíssima. Aqui é o Del. Aqui é o... O... Pós-barba e a colônia. Olha como é lindo. Gostei desse degradê. Muito lindo. E temos mais um produto aqui, essencial, que é o Delcorporal Essencial. É o kit desse. Vamos ver o que é. Vê como é que é que tá embalado aqui. É. O único detalhe é essa parte aqui, que é de outra cor. Pera ao lado. Que lindo. E... Vem mais uma... Biografia Inspire. Ó. Feminina. E... O Delcorporal Homem. Deixa eu ver se ele é azul ou ele é transparente. Igual o... Sintonia. Sem graça, sem graça. Devia ser dessa cor, né? Era bonito. E veio duas caixas de sabonete. Uma de algodão. E outra... É... Framboesa e pimenta rosa. Eu queria ter comprado aquele kit, mas tava faltando o hidratante. Aí tá... Tinha só o express. Não, só o express eu não vou pedir. E veio também, que faz parte do kit do essencial, o sabonete. Sabonete de 100 gramas. Eu já ia abrir uma caixa lacrada. E veio... É... Ciclo 13, que vem com o caiaque URB na capa. E na contra capa, temos o castanho com a nova embalagem. E aqui o ciclo 12. Que é do dia dos pais, né? Com esse... Paizão aqui. Com a sua... O seu filhote. E o contra capa é o novo lançamento, né? Do... Homem... Emocione. Natura Homem Emocione. Linda essa embalagem. E aqui... A minha Natura está essa simpatia de construtora, né? Deixa eu ver como é o nome dela aqui. Do Simara Batista de Cotia, São Paulo. É a construtora de beleza diamante, líder de negócio polo. E está com a Natura há quase duas décadas. Hum... Mereceu a capa. Bem, era só isso que eu tinha para mostrar para vocês. A bagunça ficou aqui. Você já está com vontade de fazer assim. Não esqueça de deixar aquele like maravilhoso. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. A gente está pensando que isso já está ficando decotada. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. E até o próximo vídeo. Beijos. Tchau.